E todas as sextas-feiras aqui ao vivo com a gente o professor metrologista Emmanuel Teixeira. Professor, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Na sexta-feira passada, é bom deixar claro, a essa hora o senhor cravava que, o senhor dizia, Douglas, e vocês estão em casa, vai chover. No fim de semana, pouquinho, mas na segunda, na terça e na quarta, vem muita chuva. Parabéns o senhor, seus cálculos lá estavam corretíssimos, né? E agora, como é que fica esse fim de semana? Bom dia e bem-vindo. Bom dia a você, Douglas, bom dia a todos de casa. Então, pra sexta-feira o tempo segue apenas com nebulosidade variável, né? Pode ocorrer sim umas pancadas isoladas de chuva, apesar menos aqui no litoral. Mas nas demais áreas do estado, o sol deve perdonar isso pra sexta-feira. Já pra esse final de semana, a gente vai ver que a nebulosidade vai variar também um pouco. Deve ficar parcialmente dublado. A boa notícia é que o El Ninho finaliza agora, nesse mês de junho, né? Mês de junho dá pra ter uma noção de quem vai ser ou uma laninha ou uma condição normais do fenômeno. Portanto, o que vai acontecer? A partir de junho, há uma tendência do que ocorra o fenômeno Laninha. Muita gente preocupada o tempo inteiro. A gente vê na TV as informações, né? Sobre as chuvas lá no Rio Grande do Sul. Essa chuva de lá, ela não chega aqui. É outra história, né? Não tem nada a ver, são sistemas completamente diferentes. As chuvas que ocorrem na região sul, centro-oeste, são sistemas totalmente diferentes do que ocorre aqui no Nordeste. Nessa época do ano, temos dois sistemas meteorológicos bastante importantes pra ocorrência de chuvas, né? Na quadra chuvosa. Um é a Zecite, que é a zona de convergência intertropical, que é aquele canal de umidade que se informa próximo à linha do Equador, traz bastante chuva à parte norte do Nordeste e contribui também pras chuvas aqui pra Alagoas. E distúrbio ondulatório de leste, que é um sistema de baixa pressão que se informa sobre o oceano, próximo à costa da África, e são trazidos pelos ventos alíscos. Por isso, ele vem em formas de ondas. São nuvens que vêm em formas de ondas e encostam aqui no litoral. Tem tempos de rede social, vai um dia desse, eu recebi a mensagem, cuidado, essa chuva lá do Rio Grande do Sul, vai chegar aqui. É pura ignorância, porque é um sistema completamente diferente, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então vamos lá, imagens agora ao vivo da torre da TV pra Jussara. Olha a hora, 7 horas, 21 minutos, é assim que o dia começa em Maceió. Esse sol segura até o fim do dia? Deve se manter, apenas nebulosidade variável, isso quer dizer o quê? Que a nuvem fica variando. Momento de muitas nuvens, depois poucas nuvens e o sol aí predominando. Com isso, pode ocorrer aquelas pancadas em área isolada aqui no litoral. Então hoje a gente deve só ter algumas pancadas de chuva. Exatamente. Nada daquelas chuvas fraquinhas, né? Certo. A gente sai agora das imagens da torre da TV pra Jussara e agora a gente mostra imagens do satélite. O que é que essas imagens falam, professor? No momento, pouca nebulosidade vindo do oceano, podemos observar lá no cantinho, bastante nuvem chegando, são essas nebulosidades que podem provocar aquelas pancadas isoladas de chuva que eu falei aqui no litoral. Mas são chuvas bem rápidas, isoladas, né? Tanto no litoral norte como parte aqui do litoral sul. Aquelas chuvas que deixaram a parte sul de Alagoas com problemas, elas devem voltar? Elas também não caem hoje? Tipo, Jequiá, Feliz Deserto, Coruripe? Sim, devem voltar na segunda-feira, né? Na segunda-feira vamos ter assim, momento da nebulosidade, aquelas pancadas de chuva. Mas não como na segunda-feira dessa semana, né? Era isso que eu ia perguntar, não com a função. Não, 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 um pouquinho menos, mas deve ficar ainda concentrado aqui no litoral sul. Tá o quê, então? A gente sai agora das margens do satélite e vamos para o fim de semana, né? Quem está de folga, quem está aí de boa, quer saber, sábado, como é que fica o tempo? Fica um sábado de tempo parcialmente tublado, pode sim ocorrer pancadas isoladas de chuva aqui para a capital, com a máxima de 29 e a mínima de 23 graus. Arapiraca, a nebulosidade também aumenta no período da tarde, há previsão de chuva, mas chuvas também fracas, 33 máxima e 24 a mínima. Na dia também a nebulosidade aumenta, 31 máxima, 21 a mínima. A Aragugi também, o tempo segue parcialmente tublado, há previsão sim de pancada de chuva, 29 a máxima e 23 a mínima. Vamos lá, então, domingo é o dia das mães, muita gente vai tomar um café da manhã, ou almoçar, ou jantar, fazer alguma coisa, como é que fica o tempo na capital e em Arapiraca, Viçosa e Maragugi? Fala pra gente. Já para domingo, a nebulosidade aumenta um pouco, podemos ter aí um domingo de tempo parcialmente tublado, chove sim em Maceió, com a máxima de 30 a mínima e 23. Chuva pouca, né? É, são pancadas rápidas de chuva. Arapiraca também, período da tarde, a tendência é que a nebulosidade aumenta bastante, pode ocorrer também pancada isolada de chuva, 32 máxima e 25 a mínima. Já para Viçosa, aumenta a nebulosidade, 31 máxima e 22 a mínima. E Maragugi, o tempo segue aí, também passa aumento nublado, com pancada de chuva, 30 máxima e 23 a mínima. Quer dizer, um domingo aí de tempo, passa aumento nublado. Passamento nublado é que tem maior quantidade de nuvens, com pouca aparência do sol, né? Vamos lá, então, tábua da maré que é importante para aqueles passeios, piscina natural e outros que a gente gosta de fazer por aqui. No sábado? Não sabe para quem vai aproveitar aí, né? A praia está aí, abaixa a meio-dia em 02, em 03, está uma baixa legal, o pico da baixa, né? Já alta às 18 horas e 13 minutos, em 1.8, também o pico não está muito elevado. Já para domingo, a meio-dia 54 em 05, aí a gente vê o pico da baixa um pouquinho elevado, já alta às 19 horas e 6 minutos, em 1.7. Vamos lá, a gente sai da tábua da maré e mostra o índice, o V, sempre a gente fala, ele está vindo realmente um pouquinho mais para cá, né? Isso, mas continua ainda estável, né? Num nível de extremo, justamente das 10 às 16 horas, esse período aí onde há a maior incidência da radiação solar, né? Então, mesmo tempo nublado, mesmo chovendo, protetor, porque os raios solares podem trazer problemas, né? Apesar dele estar em uma época bastante úmida, mas tem que tomar bastante líquido para hidratar, né? Professor, muito obrigado, abraço para o senhor e até a semana que vem, tá? Até a semana que vem e a todas as mamães, minhas felicidades para o seu dia, né? Eita, coisa boa, abraço para o senhor, até mais, tá?